Eu vou mostrar agora pra vocês as imagens de um criminoso arrombando um estabelecimento comercial no centro da nossa Teresina. Eu não falei que o negócio tá de mel pra garapa mesmo? Ele saiu da cadeia há poucos dias e conseguiu furtar vários produtos aí no centro da cidade. Olha a cara dele aí, ó. Deixa ele famoso aí. Mas ele foi identificado através das câmeras de segurança e essas câmeras de segurança, câmeras de celular, vou te dizer, não tem mais nada escondido. Hoje tá tudo filmado. Foi filmado roubando lá no centro. Ele quebrou aí, né? Quebrou a loja toda, entrou lá no centro de Teresina. É um negócio terrível. Quase todos os empresários já foram assaltados. Porque o centro tá abandonado, não tem mais. Teresina não tem mais aquele movimento à noite, né? No centro só são lojas. Quase ninguém mora mais no centro de Teresina. Ali tudo é loja. E aí ao redor dessas lojas, ali perto do mercado, tem muito noiado. Muito bêbado. Tem muito desempregado. Gente morando na rua, né? E eles fazem isso. Eles elegem o lugar, escolhem o lugar. Quebra o vidro. Derruba a vidraça aí. Quebra tudo e entra. E carrega. Carrega tudo. Olha como é que tá de vidro quebrado aí, ó. Pega uma pedra, um pedaço de pau. Quebra. E entra e sai assaltando. Foi filmado. Foi flagrado. Tá preso, né, Ana Paula? Olá. Nas imagens registradas por câmeras de segurança, mostram o Juan Santos da Costa Silva praticando o crime. Ele furta vários objetos de um estabelecimento do centro da cidade. Ele estava sendo investigado pela polícia civil. Juan deixou recentemente o sistema prisional. E agora, mais uma vez, ele foi conduzido aqui para o primeiro distrito policial. Ele confessou o crime e estará à disposição da justiça. O Juan, ele é autoconfesso de um furto qualificado ocorrido aqui no dia 29 de julho, no prédio da Interpe. E o Juan, ele saiu há pouco tempo. Acho que no dia 15, falou pra nossa equipe que ele tinha saído da cadeia no dia 15 de julho. E já estava praticando novamente furtos aqui no centro. Dá pra ver aqui as imagens, né, que ele está praticando esse crime. Ele não usa nenhum tipo de máscara, nada, né? É, no caso aí, as imagens são bem claras, né? Inclusive, ficou difícil pra ele negar, porque contra fatos não há dúvidas, né? Aí ele confessou e com essas imagens aí, sem dúvida que ele será indiciado por esse crime aí de furto.